Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo e lógico né, sempre lembrando de agradecer essa turminha do bem que está sempre me auxiliando, protegendo, encorajando para que eu volte aqui novamente, traga um pouquinho de conhecimento, de informação, traga um pouquinho de tudo aquilo que eu aplico na minha vida, veja os resultados, também o que eu venho aprendendo, o que eu venho aplicando, é sempre bom compartilhar, também agradeço aos novos inscritos, os inscritos antigos que estão comigo aqui, fiéis desde quando começou, minha gratidão imensa, eu não vou deixar de agradecer vocês, porque realmente se não fosse por vocês, esse canal não tinha chegado a mais pessoas, eu não tinha conseguido levar esse conteúdo, então minha gratidão a todos vocês e vocês que estão chegando agora, que curtiram, que se conectaram com a minha energia, seja bem-vindos a essa casa, não esqueça aí de se inscrever, de deixar o comentário, de deixar o seu like, além de ser um ato aí de gratidão por receber um conteúdo que você se identificou, também ajuda esse canal a chegar a mais pessoas que também precisam desse tipo de informação que você está recebendo gratuitamente agora, tá bom? Bom pessoal, eu estava lá na minha mesa trabalhando, né, e todos os dias tenho esse acompanhamento, essa terapia assistida com as pessoas que estão em conexão comigo, estão em contato, essas mentorias que eu dou diariamente, e eu tenho visto com muita frequência as pessoas relatando sobre relacionamentos fracassados, sobre não conseguir se relacionar novamente, sentir como se tivesse preso uma energia que, né, prende essa pessoa, às vezes o relacionamento já terminou há muito tempo, mas ela não consegue se desvencilhar dos pensamentos, da emoção, às vezes ela até tenta se relacionar com uma outra pessoa, é, por vários meios, e aí duas, três, quatro vezes que se encontram, que saem juntos, já não é mais a mesma coisa, a pessoa já percebeu que a outra pessoa perdeu o interesse, ou que ela realmente não está sentindo uma ligação, enfim, né, eu tenho muitas pessoas que relatam solidão, que relatam a necessidade, né, de ser feliz, de ter alguém ao lado para dividir a vida, para dividir os sonhos, né, para compartilhar momentos bons, e muita gente perguntando, né, Maria Gil, por que que isso acontece com algumas pessoas e outras não? Por que que existem pessoas aí que terminam um relacionamento, logo engatam em outro, e está tudo bem, e outras pessoas ficam com essa sensação de que há um bloqueio? Existe alguma coisa que nós podemos fazer para mudar? Então, pessoal, dentro das terapias, nós temos o divórcio energético, né, eu já falei para muitas pessoas e acho bacana trazer aqui, algumas pessoas acham que é só esperar que vai passar, outras pessoas acham que tem que estar fazendo, né, rituais, simpatias, ou que tem que estar procurando aí um benzimento, que tem que estar procurando uma novena, enfim, né, quando na verdade, dentro das terapias do autoconhecimento, nós conseguimos falar de uma forma prática, de uma forma esclarecedora sobre o divórcio energético, né, como nós sabemos, nós somos energia, energia é tudo que há, nós somos teias energéticas, um emaranhado aí de fios que se conectam o tempo todo, então existem relações que elas já finalizaram há algum tempo, um bom tempo, mas energeticamente continua esse fio sendo alimentado, tá? Você pode dizer, Gil, mas eu nem penso mais na pessoa, eu nem quero mais saber como ela está, só que às vezes não é o mesmo sentimento que a outra pessoa tem, mesmo que você não saiba, mesmo que escondido, ele ainda pensa, ele ainda relembra os momentos, então esse fio, ele ainda fica estendido, ele fica sendo alimentado, quando é por uma boa lembrança, tudo bem, quando é porque um dos dois se magoou, porque houve uma romptura aí com rancor, com ódio, com sentimento de vingança, então você imagina, isso vai ficando muito mais apertado, né, e aí é difícil, porque tudo que está ligado na terra está ligado no céu, então energeticamente vocês podem não estar mais fisicamente juntos, não estão de corpo presente, como falamos, mas o fio energético ainda está conectado, tá? Então assim, nós precisamos fazer esse divórcio, o divórcio é realmente essa permissão que você se dá e dá ao outro de ser feliz, de andarem por novos caminhos, de conhecerem novas pessoas, tá? E ele é super funcional, eu já fiz o divórcio energético pra muitas pessoas, que assim, como eu digo, vai de energia, né, tudo é energia, mas existem algumas pessoas que após o divórcio energético, com pouquíssimo tempo, conhece alguém aí ao acaso, que nós sabemos que o acaso não existe, é uma sincronicidade, é porque sua energia melhorou, é porque houve esse corte, o seu campo energético, ele está aberto pra isso, né, uma hora que o seu campo energético, ele está em uma forma positiva, ele está limpo, vai alcançar a energia que está compatível com você, então algumas pessoas, elas conseguem se relacionar aí 15, 20, 30 dias após o divórcio energético, algumas pessoas, elas precisam de um pouco mais de tempo, porque elas perceberam esse ciclo, então elas precisam enterrar, exorcitar, né, desculpa, é fazer o divórcio, aquele luto, né, exorcitar literalmente ali tudo aquilo que estava preso dentro dela, né, respeitar o tempo de luto, então assim, mas quando ela se abre para novos voos, para novas conquistas, ela está muito mais preparada, ela está mais leve, ela sente essa facilidade, ela não tem mais aquele paredão, ontem uma moça falou pra mim, Gil, parece que tem um paredão assim, que ninguém me enxerga, eu posso tomar o banho que for, que tanto você quanto outras pessoas ensinam de atração, eu posso tomar banho de mel, literalmente, que não chega uma abelha perto de mim, né, a coisa está assim, então, na verdade é esse cordão energético que ainda está preso e sendo alimentado, tá, então o divórcio energético, ele super funciona, dá um resultado maravilhoso, sem contar que assim, você consegue fazer esse, zerar essas relações passadas, tá, e o divórcio energético, ele não é só para um relacionamento que foi conjugal, né, você pode perguntar para mim, tá, Maria Gil, mas eu não fui casada com ele, eu tenho que fazer esse divórcio energético? Então, divórcio energético é só um nome, tá, pessoal, isso serve às vezes para um ficante que você ficou algumas semanas e que você achou que aquilo ia vingar, que aquilo ia evoluir para um namoro e não evoluiu e você ainda está presa naquilo e depois desse ficante, você nunca mais conseguiu se fixar com ninguém, nem arrumar o troficante, né, às vezes é um namoro que namorou por alguns anos e você esperava um noivado, esperava um casamento e aquilo não aconteceu, às vezes é um noivado que não evoluiu para um casamento e às vezes é um casamento que finalizou, né, e que você precisa realmente colocar o ponto final ali, tá, pessoal? Então, eu estou falando para vocês do divórcio energético que super funciona, eu faço, tá, é uma coisa, assim, super segura, a pessoa sente, eu mando todo o material para ela, eu explico como é feito, as pessoas que fizeram aí divórcio energético comigo, se quiserem deixar o comentário, né, da diferença, de como se sentiram, o que aconteceu, eu tenho assim, depoimentos belíssimos, né, tem uma pessoa que deixou um depoimento para mim que vai casar e, assim, é muito legal porque ela estava presa num relacionamento de anos que ela viveu com uma pessoa esperando esse casamento que não aconteceu, aconteceu aí um término até por uma traição, então ela ficou vibrando ali num sentimento de raiva muito grande, ela como, ela desejava tudo de mal para ele e o que acontecia para ela era tudo de mal que ela estava desejando para ele, é como se ela estivesse tomando veneno esperando ele morrer, tá? Então, assim, depois que ela começou a fazer um tratamento comigo para outras áreas da vida, chegou o ponto de começarmos fazer o divórcio energético, dela fazer essa separação desse sentimento, começou a abençoar ele e ela fez o divórcio energético, não estava conseguindo pegar nem gripe, pessoal, e 45 dias depois ela conheceu uma pessoa e aquilo foi evoluindo para um sentimento bom, para um sentimento de união e agora, né, eles estão com planos aí para casar, já tem uma data marcada, então isso é muito legal e eu levanto a bandeira, né, tem coisas que você não vê com os olhos, né, físico, mas os olhos da alma, as outras dimensões, o multiverso, né, as dimensões paralelas estão aqui acontecendo a todo momento e às vezes existem energias que ficam presas, sim, tá bom? Outra dica que eu dou para vocês é a limpeza do campo áurico, pessoal, eu tenho visto muitas pessoas que me procuram para fazer a limpeza energética, né, que é um todo, é um processo aí de 21 dias, é um divisor de águas maravilhoso, tá, porque realmente consegue trabalhar aí indo a um passado de vidas passadas, indo a um passado onde houve aí alguns bloqueios, onde existem algumas crenças e você consegue ir trabalhando do seu presente para frente, é maravilhoso, eu super recomendo, faço a limpeza energética para mim anualmente, as pessoas que fizeram comigo a primeira vez retornam sempre para fazer porque sentem essa diferença, mas eu vou dizer para vocês de algo um pouco mais rápido, também com o mesmo empenho, o mesmo respeito, a mesma transparência e que eu também sinto muita eficácia, tá, pessoal, é a limpeza do campo áurico, como eu falei, do divórcio energético, fica algumas teias, alguns fios presos, o campo energético, ele mostra alguns sinais quando existe aí alguns bloqueios, alguns nós energéticos e o nosso campo áurico é a mesma coisa, às vezes a pessoa faz entrevista de emprego, ela tem um bom currículo, ela sabe falar algumas línguas, ela tem competência naquilo e ela está vivendo no quase, quase fechou aquela vaga, quase conseguiu aquele emprego, quase, ou seja, ela está vivendo no quase, né, materialmente, as conquistas materiais chegam bem pertinho dela, mas não conseguem serem dela, tá, e eu tenho visto muitas pessoas falando, Gil, eu tenho uma competência, eu sei falar bem, né, eu sei exercitar o meu melhor dentro daquela área e só que não chega, então às vezes é o campo áurico que ele está realmente impregnado com outros empregos, ele está impregnado aí com energias demandadas para você, a inveja, nós sabemos que ela gruda mesmo, ela tem o poder de ser pegajosa, ela chega a se fixar não só nessa matéria física, mas, né, na energia, na parte energética também, tá, então assim, a limpeza do campo áurico tem dado muito resultado, eu vejo muitas pessoas fazerem, e Gil, qual a diferença de um para o outro? Na verdade, é o tempo, tá, é a diferença de um tempo, a limpeza completa, ela demora 21 dias, já a limpeza do campo áurico é uma coisa que você faz aí em 7 dias, ele está limpo, você também sente as diferenças e, claro, né, você vai com certeza começar a receber coisas boas que você vai ter o interesse de fazer a completa, aquela que vai mexer até numa vida passada, vai trazer outras memórias, então pessoal, fica a dica aí para vocês, nem tudo é simpatia, como eu falei, nem tudo é ritual dentro de religião, vamos falar um pouquinho sobre a espiritualidade, vamos falar um pouquinho sobre terapias que são funcionais, são efetivas na vida e realmente trazem uma diferença maravilhosa para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para as nossas emoções e para o nosso campo de felicidade, tá bom, pessoal? Fica a dica para vocês, você que está aí realmente querendo um amor, querendo viver algo novo e está sentindo um bloqueio, procura, procura fazer um divórcio energético, que às vezes o que falta para você é isso, é essa limpeza aí, né, essa higienização, esse corte no sentido dessa teia, desse fio energético e aí você consegue, você consegue viver com harmonia, viver melhor, ser vista, ver pessoas que estão na mesma energia que você e viver aí o amor que você tanto veio para viver, que você merece e que você realmente vai conquistar, tá bom? Um beijo de luz para vocês, namastê e muita, muita gratidão. Música Música Música